E agora eu gostaria de chamar o Márcio Cury, que é coordenador da Coordenadoria Geral da Secretaria da Fazenda, para fazer a fala dele, a exposição, a respeito da sua experiência pela secretaria que cuida dos nossos recursos financeiros. Padula, obrigado. Desculpe, eu fiz uma cola aqui, e aí fiquei pensando que eu estava igual ao Faustão. Parece que eu não posso soltar um ou louco aqui. Então, Padula, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de vir aqui. A questão de um mês atrás eu estava sentado lá no fundo, porque a plateia estava cheia, como está hoje, naquele seminário de documentos digitais, um assunto que me interessa muito e que a gente vem conversando há bastante tempo. Então, é uma honra estar aqui, é uma honra poder compartilhar com vocês. E o meu agradecimento a você, e a Eda, em especial, também a você. A gente tem conversado bastante ao longo dos últimos anos, sempre interessados, empolgados e preocupados, principalmente com a gestão documental. E, assim, um agradecimento especial para a Secretaria da Fazenda. Eu acho que eu estou aqui representando um órgão que tem uma história bastante longa. o meu agradecimento aqui é também para a Secretaria da Fazenda por ter tido a oportunidade de fazer parte desse processo lá, de evolução, vamos dizer assim, da gestão documental. A gente vai... Na verdade, eu vou contar uma história. Eu não me preparei com dados, a hora que o Tiago disse para a gente que não poderíamos trazer uma apresentação. Isso, né, Omar? Isso nos trouxe um pouco de preocupação, porque não lê o PowerPoint, né? Eu até tinha pedido para o Orlando e o Juliano, que estão aqui comigo, vamos preparar um PowerPoint bonito. Mas não é ler o PowerPoint, mas dar um apoio, né? De repente, agora tem uma luz azul só aqui atrás. Parece o Espírito Santo aqui nos protegendo. E graças a Deus ele está aqui comigo, porque hoje... Gente, é uma história. História talvez até da minha vida na Secretaria. Eu estou lá há 25 anos. É minha casa, é minha vida. Claro que a gente muda de casa. A Padula mudou de casa recentemente. E a gente vê que... Oxigena, né, Padula? Acho que é importante essas mudanças. Mas eu sinto que a Secretaria me proporcionou mudar dentro da própria Secretaria. E esse processo de gestão documental, quando a gente foi olhando o histórico, e Juliano e Orlando me ajudando nesse histórico, a gente percebe o quanto a gente evoluiu nesse processo. E acho que essa mudança acaba nos fazendo ter conforto de estar na mesma casa, porque ela vem mudando ao longo dos tempos. É um histórico. A Secretaria está lá constituída como aquele prédio, o predião da Rangel Pestana, desde 1900 e... Parece igreja, né? Começou a construir em 1940, terminou em 1960. Quer dizer, foi ocupado efetivamente em 1960. E ali, naquele momento da ocupação, imagino a grandiosidade daquele prédio no centro de São Paulo, um espaço próprio para o arquivo, né? Segundo subsolo. Então, estava lá no segundo subsolo, organizado, prateleiras novinhas. E ali foi concentrado, então, todo o acervo da Secretaria da Fazenda, que estava espalhado, né? A Secretaria atendia em diversos prédios do Estado, né? E aí nós concentramos, nós fazenda, né? Concentramos tudo lá no prédio sede, e isso lá pela década de 60. E o espaço é gigantesco. O prédio é grande, vocês sabem, o segundo subsolo ocupa quase a totalidade do prédio, né? E ali foi se... Vamos dizer, acumulando a documentação da Secretaria da Fazenda. A documentação mais importante, claro, é da área tributária. Hoje, acho que 80% ou 90%, 80% Orlando vai me assoprando de vez em quando aqui. 80% da massa documental da Secretaria da Fazenda é a área tributária. Então, a importância de você manter guardado esse acervo, que é a documentação de arrecadação, né? E de controle das empresas que comercializam, né? Na Secretaria da Fazenda, não, só as empresas, né? Lá você tem recolhimento de taxas, o ITC-MD causa-mortes, doações. Então, era a documentação tributária a mais importante. Quando... Até 1998, a Secretaria era praticamente duas ilhas bastante distintas, né? A tributária, claro, esse era o objetivo principal. E a financeira, quer dizer, o controle da arrecadação e a disponibilização de recursos para o Estado. Em 1998, um movimento de reorganização da Secretaria da Fazenda, foi criada a Coordenadoria Geral de Administração. E a CGA teve como incumbência, dentre outras, centralizar a atividade meio da fazenda, à exceção da área de tecnologia de informação, que ganhou uma coordenadoria própria. Mas, na CGA, então, estava a responsabilidade pela centralização desse arquivo. E aí, dentro da estrutura da CGA, o núcleo de protocolo e arquivo assume, então, a responsabilidade pela guarda da massa documental inteira da Secretaria da Fazenda. Então, acho que esse é um primeiro movimento, um movimento muito importante em relação à gestão documental, porque isso fez com que houvesse uma padronização, uma centralização, comogenização. esse movimento de colocar na CGA a responsabilidade pela gestão documental fez com que nós conseguíssemos, de uma certa forma, unificar esse procedimento. E aquilo que até então era a guarda de processos num arquivo do segundo subsolo, que já em 1998 não estava tão bonito quanto em 1960, trouxe para a gente essa mudança de guarda de documentos para uma visão de gestão documental. E aí, com a criação da CGA, começamos a pensar nos sistemas. Então, no final da década de 90, início dos anos 2000, nós já tínhamos alguns sistemas na Secretaria, o primeiro e o segundo, o MCPB e o SAD, eram mais de trâmite, de controle de trâmite, de processos. Mas já em 2002, a gente criou o GDOC. E o GDOC é a gestão documental, efetivamente. Então, era um sistema que, lá em 2002, já fazia, tratava o processo dentro desse conceito de gestão documental. Era a abertura do processo, o controle do trâmite do processo, o arquivamento do processo, a guarda do processo e a eliminação do documento depois de cumprida a temporalidade de guarda. E, no começo dos anos 2000, também a CADA. Nós instituímos a CADA e isso fez também com que houvesse um pouco mais de robustez nesse conceito de gestão documental. Então, entre 2000 com a CADA, 2002 com o GDOC e 2004 com a tabela de temporalidade FIM, que é, claro, feita pelo arquivo, a gente inicia. Ali a gente vê um início de um movimento de transformação, de guarda de documentos, efetivamente, para uma gestão documental. Acho que é isso que caracteriza, entre o final dos anos 90 e meados, dos anos 2000, esse momento de olhar a gestão documental muito mais do que pensar numa guarda de documentos. O segundo capítulo dessa história é uma fase intermediária. Entre 2004 e 2010, a secretaria fazendo um esforço enorme para constituir e implantar a tabela de temporalidade da atividade FIM. se 80% da massa é tributária, enquanto a gente não tivesse uma tabela da atividade FIM, nós não poderíamos estar tratando 80% da massa. Em 2010, acho que em 2010, nós tivemos a, com apoio, claro, do arquivo e aprovação do arquivo, publicada a nossa tabela, a primeira tabela de temporalidade da atividade FIM. Bom, de 98 para 2010, o que acontece é, com o aumento da atividade econômica e as atuações do Fisco e ainda o início do processo de informatização dos processos tributários, entre 2000 e final da década de 90 e final da década de 2010, lá para o ano de 2010, com a tabela, o acúmulo de documentos no nosso arquivo, que era bonito, em 1960, foi gigantesco. Então, nós tínhamos mais de um milhão, um milhão e trezentos mil documentos guardados no subsolo da Secretaria da Fazenda, a Secretaria, ela é rodeada por uma nascente, que inclusive era um bebedouro público no Império. Então, vocês imaginam, o arquivo não tinha janela, o muro de arrimo encostado nessa nascente. Então, o que nós tínhamos em 2010 era uma massa bolorenda. eram um milhão e trezentos mil processos guardados no subsolo da Secretaria, literalmente embolorando. E aí, a gente, claro, já vinha nesse movimento de gestão documental, mas a gente precisava tratar, nesse momento, do espaço físico, da guarda. E aí, eu acho a importância de ter metido o apoio da alta administração da Secretaria da Fazenda, no sentido de que não se poderia mais continuar com a situação do jeito que estava. Então, nós tomamos uma decisão, e aí eu estava no Departamento de Suprimentos e Infraestrutura, assumi a coordenadoria agora há seis meses só, mas o departamento era responsável não só pela área de gestão documental, mas também pela área de engenharia. Então, nós fizemos um esforço, a doula era a época das vacas gordas, e nós fomos, inclusive, com recursos de financiamento externo, buscar a modernização do espaço físico, do arquivo, efetivamente. E, mais do que isso, até porque custava mais barato, dava menos trabalho, e, sinceramente, era muito mais importante era a gente cuidar do espaço físico das pessoas. As pessoas já eram as pessoas, como o Omar colocou, aquelas pessoas que não vão tão bem na parte de cima, são convidadas a ir para a parte de baixo. Então, é um erro cultural gigantesco da administração de tratar os servidores menos importantes ou menos produtivos, como o Omar falou, coloca lá no segundo subsolo, coloca lá no arquivo. O primeiro movimento foi esse, gente, foi cuidar das pessoas, não tenho dúvida. A gente reformou o espaço físico, o espaço físico, ele era contigo ao arquivo, mas, por uma sorte nossa, ele tinha janela. nós tratamos o ar, a gente foi em primeiro lugar, aliás, no prédio, estou vendo a doutora Maury aqui, é o único, doutora Maury, chefe de gabinete, planejamento, está com a gente lá no prédio, mas o único espaço que tem ar-condicionado hoje na fazenda é o subsolo, porque a gente precisava dar um ar-condicionado, a gente precisava aclimatizar aquele ambiente, agora a gente vai batalhar para pôr no prédio inteiro, se tiver dinheiro. Mas, hoje, o que existe em termos de ar-condicionado de climatização na Secretaria da Fazenda, é o terceiro subsolo, o segundo subsolo, o primeiro subsolo, quer dizer, é o cuidar das pessoas que estavam ali naquela situação inadequada, vamos dizer insalubres, não sei se tem alguém no departamento de perícia médica, mas dizer insalubres, vai pedir insalubridade. E cuidar da estrutura, efetivamente. Nós já tínhamos modernizado boa parte da Secretaria da Fazenda, mobiliário novo, não que o antigo ou o velho fosse feio, eram, inclusive, móveis feitos no Liceu de Arte e ofício de São Paulo, então eram mesas muito bonitas de madeira, mas essas mesas de madeira, as últimas que saíram, saíram provavelmente lá do arquivo. Então, reforma a secretaria inteira e o arquivo continua com as mesas antigas e o mobiliário antigo ainda da época da década de 40 ou 50. Então, o primeiro esforço foi realmente em modernizar o espaço de trabalho das pessoas, em cuidar das pessoas. e isso eu acho que é fundamental, gente, isso eu acho que é o que, é a verdadeira mudança de conceito. Então, a gente reformou o espaço físico da área administrativa, climatizamos, colocamos mobiliário novo, reformamos os banheiros, os banheiros ainda eram da década de 40, reformamos todos os banheiros, as copas, então, demos essa condição para as pessoas trabalharem e aí passamos a ter uma necessidade de reformar o espaço interno, mas onde ia pôr 1 milhão e 300 mil documentos? E aí, a solução foi terceirizar a guarda. Claro, terceirizamos a guarda sem fazer um trabalho de saneamento antes. Então, o que nós terceirizamos foi, pega essas caixas daqui, aluga um espaço ali, guarda as caixas para mim, se eu precisar eu te peço por um sistema e você me entrega em um determinado prazo. Claro que essa decisão não foi fácil de ser tomada e ela foi inclusive bastante discutida com prós e contras na secretaria, mas era a única forma que a gente teria para poder, dentro do mesmo espaço, fazer a modernização. E foi o que foi feito. Entre 2009 e 2014, a gente manteve o acervo da secretaria terceirizado, a empresa na licitação era uma empresa grande, uma empresa conceituada, então nós nos sentimos naquele momento seguros para fazer a terceirização, liberar o espaço para entrar com a modernização do arquivo mesmo, do arquivo propriamente dito. E assim foi feito. A gente conseguiu recursos externos, passamos por um processo, acho que foram quase dois anos, um ano e pouco de reforma, transformamos aquele espaço enorme em dez salas, Juliano, são dez salas, fizemos a compartimentação necessária para prevenção a incêndio, são arquivos deslizantes, sistema de controle de umidificação, sistema de combate a incêndio, o arquivo ficou muito bonito. E aí nós tínhamos que trazer de volta o nosso acervo dessa empresa terceirizada. Bom, a experiência no final da terceirização foi péssima. A empresa entrou num processo falimentar, ela tinha galpões em Barueri, Cotia, acho que tem alguém falando, também tinha processo meu lá, Detran, acho que estava com a gente, não sei se é o Detran que está fazendo o ianhã. E o que aconteceu é que a prefeitura de Cotia lacrou os galpões, simplesmente por uma questão, uma pendência judicial com a empresa, lacrou os galpões. Então, você tinha uma demanda da procuradoria numa ação judicial, precisava entrar num galpão para pegar um processo e estava impedido de entrar no galpão. Nós tivemos que judicialmente retirar o nosso acervo lá de dentro e vocês imaginem como que é numa empresa que está nessa condição, isso é retirar o acervo, aí nosso acervo estava misturado com o do Detran, acho que recebemos caixas do Detran, deve ter mandado caixa nossa para lá. E por uma sorte nossa, nós tínhamos desativado o restaurante no primeiro andar do prédio-sede. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos 1.300.000 processos, eu me lembro exatamente quantas caixas eram, 40.000 caixas, espalhamos todas essas caixas no primeiro andar e tomamos uma decisão que acho que é muito importante de só descer efetivamente para o espaço reformado aquilo que tivesse sido inventariado, vamos dizer, saneado em termos de gestão documental. Ou seja, só vamos usar o espaço moderno que investimos para montar com efetivamente os processos que têm que ser ali guardados. Passamos quase um ano, Juliano, fazendo esse processo, acho que um pouco mais a Ednusa que está aqui hoje no arquivo participou desse processo também, Ednusa, de inventário e de saneamento dessa massa documental e finalizamos, acho que é a questão de um ano, talvez, um pouco menos, e estamos lá embaixo com todos os nossos processos guardados dentro de um arquivo moderno, respeitando as séries documentais na guarda, então eu tive a sorte que você não teve para a Dula de ir lá tirar uma foto e dizer, mas não está na melhor, eu acho que está, se não tiver, a gente puxa a orelha do Juliano, mas acho que arquivado, seguindo a nossa série documental que nos possibilita fazer a eliminação linear das prateleiras e abrindo espaço, pensando no nosso crescimento vegetativo, e essa é uma terceira fase, é uma fase que a gente está hoje de ter já conceituado dentro da Secretaria da Fazenda a gestão documental como algo estratégico, então nós temos na Secretaria da Fazenda já hoje dentro do planejamento estratégico projetos específicos de gestão documental, a gente tem, já foi feito, já está desenvolvido todo o mapeamento do nosso fluxo de trabalho da gestão documental, esse mapeamento ajuda a entender a complexidade do processo e a trabalhar nos locais, nas atividades mais delicadas e de maior risco, a gente está numa fase agora com uma aceleração gigante no processo de eliminação e foi principalmente quando a gente finalizou esse inventário para trazer os processos para dentro do arquivo novo, ainda existem, existiam dois, essa semana nós estamos desocupando um, arquivos que são próprios da atividade fim, porque não são processos encerrados, são arquivos tributários que estão espalhados, estavam em dois prédios, um na Barão de Limeira e um em Guararibeia e agora nós estamos em conjunto com a tributária fazendo também o saneamento dessa massa documental que é específica deles para depois abrir espaço não para guarda sobre responsabilidade, porque não são processos encerrados, mas para a disponibilização de um espaço de equipe que possa ajudar nesse processo e a gente está agora em um movimento mais dramático, Padula, de trazer o GEDOC, quer dizer, trazer o SPDOC para dentro da Secretaria da Fazenda. Esse é o grande desafio. A gente tem um amor muito grande pelo GEDOC, mas a gente já está despedindo dele, viu, Ieda, não se preocupe, a gente está enterrando ele e trazendo o SPDOC com toda a dificuldade que a gente tem. Hoje o GEDOC ele tem pendurado nele 40 sistemas da Secretaria da Fazenda, sistemas da área tributária, da área financeira, da área meio, da área de controle de compras eletrônicas, todas as áreas da Secretaria da Fazenda são mais de 40 sistemas pendurados no GEDOC, o grande desafio está sendo como a gente faz essa migração do GEDOC para o SPDOC. Para isso, a gente também tem um apoio enorme do arquivo, estamos fazendo isso em conjunto, mas também da alta administração da Secretaria da Fazenda, acho que é isso que mostra a importância, é a alta administração participar desse processo de gestão documental, o saneamento dos documentos no GEDOC, os documentos eletrônicos ou a compatibilização dos documentos eletrônicos com os documentos físicos deveria ter sido feito agora até 31 de maio, nós estamos prorrogando até final de junho, porque a massa é grande, mas isso está sendo feito tudo com apoio do gabinete secretário, por resolução do gabinete secretário, isso dá força à gestão documental dentro da Secretaria da Fazenda, está na agenda do secretário da gestão documental, então agora o próximo movimento, acho que o movimento, claro que não é definitivo, porque a gente está sempre evoluindo na vida, mas o movimento talvez mais importante dos últimos anos vai ser a gente poder clicar no SPDOC, mandar um documento para cá para o arquivo e ver ele tramitar eletronicamente e saber que alguém aqui deu um recebimento com ou sem, Omar, a relação de remessa, que é um esforço grande da gente tentar diminuir o consumo de papel. gente, acho que é um pouco essa história que eu queria contar, eu queria agradecer muito o Orlando, o Orlando é um assistente da coordenadoria geral de administração, é um pilar da gestão documental na Secretaria da Fazenda, e acho que está sempre junto com vocês aí, está desde a época do GEDOC, o Orlando é mais jurássico que eu na Secretaria ainda, o Juliano, também especial agradecimento ao Juliano, o Juliano coordena a cada da Secretaria da Fazenda, ele é um trabalho árduo de juntar os interesses das diversas áreas, principalmente da tributária, é um peso muito grande na Secretaria e da financeira e o Juliano faz isso com uma sabedoria muito grande e fez esse processo também de saneamento, está lá dentro do arquivo, que agora acho que está bonito, né Juliano, podemos convidar todo mundo que está aqui para ir lá conhecer o arquivo da Secretaria da Fazenda, é aberto, o Juliano falou que fica à disposição para mostrar tudo o que a gente fez lá. Mas, assim, gente, agradecer mesmo é a Evanesi, a Irene, agradecer a a Lúcia, agradecer a Arlete, agradecer as pessoas que são sexagenárias, né, algumas delas já aposentaram, acho que a Irene já, a Irene já aposentou, essas pessoas que são sexagenários, essas pessoas que estão lá, que talvez tenham chegado lá sobre essa pecha de terem sido colocadas lá porque talvez fosse um lugar menos importante, essas com certeza são as pessoas mais nobres nesse processo, essas são as pessoas que vestiram luva, a máscara, nunca me esqueço, a Evanesi é uma senhora, uma grande senhora, e se dedicou abrindo caixas, mais caixas, e está lá hoje sentada numa mesa igual a do secretário, com computador igual do secretário, usando um banheiro igual do secretário. Então, essas pessoas que eu acho que merecem o reconhecimento da gente, que eu sei que tem um monte de Ivan Ercís ou de Irene's aqui, mas também tem um monte de chefes de gabinete, de coordenadores, então, acho que o mais importante é fazer o link entre essas duas pessoas, esses dois bastiões dessa labuta de gestão documental, que é essa junção, Ieda, essa junção é que faz gerar um resultado, o resultado que a gente teve lá, que acho que é um resultado que eu agradeço mais uma vez se você possibilitar a gente vir aqui compartilhar em nome da secretária. Muito obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.